Tem que dar banho pra você ver, ó Meu Deus, não Ô, Johnny Não dá pra aguentar o teu cheiro na minha mão agora Puta que pariu, rapaz Nossa senhora Por isso que o carro tá fedendo daquele jeito Tem que dar banho no meu cachorrinho Estão muito fedidos Bom, faz algum tempo também Alguns anos que eu não dou banho nele Esse aqui eu não sei se eu já dei banho nele Acho que nunca Mas esse aqui, rapaz Pedidinho da Silva Os cachorros passam aqui, ó É, beleza Fazer esse negócio de ferro no parque É uma burrice do caramba Vamos ver O plátano lá perdeu todas as folhas Muito legal É, né, gordinha Acho que ele abandonou nós dois, né Ele friou Um, dois, três, dois, dois É, dois, dois, dois Ai, ai, ai Caindo os pés de plátano aqui em inverno, né? um pouquinho ai, rapaz eu achei que tinha tirado tudo É...